O Alentej é uma tempra cheia de moças airosas Para passear à tardinha, alentejanas e amorosas O Alentej é uma cantiga com quadras das mais formosas Cantemos a desgarrada Alentejanas e amorosas O Alentej é um jardim plantado de flores vistosas Do mal pequeno ao jasmin Alentejanas e amorosas Alentej é uma tristeza Suas canções dolorosas Para cantar a despedida Alentejanas e amorosas Alentejanas e amorosas Alentej é um encanto Uma abraçada de rosas Vou bailar com meus amores Alentejanas e amorosas As cantigas e as mulheres É bom que sejam mimosas Para ficarem no sentido Alentejanas e amorosas Alentejanas e amorosas Alentejanas e amorosas